Bem-vindos de volta, a gente vai começar hoje fazendo uma breve revisão, vocês passaram aí por umas férias, apesar de que a aula que tinha distância era em cima disso aqui também, mas não sei quando foi que vocês assistiram, então a gente vai dar uma breve revisão porque a ideia básica, se vocês perceberam o roteiro, é que a gente começou, a gente tem trabalhado uma visão muito pragmática, muito de implementação de componentes, então a gente começou vendo uma visão externa, como seria usar componentes sem eu saber o que tem lá dentro, então a primeira aula toda foi em cima disso, a gente foi pegando os componentes, foi compondo, blá blá blá, a segunda que é essa aqui, então na verdade a gente começou, eu vou dar uma repassada muito rápida, tinha aquele problema que eu já falei lá do hospital e tudo, tinha um sistema complexo e a gente começou a falar um pouquinho de componente, que a gente vai ver hoje com mais detalhes, as características, etc, e a gente falou um pouquinho sobre como a gente construiu um componente estatístico, lembra dessa história, que depois foi aprofundado numa segunda parte do curso, e aí a gente falou, eu apresentei para vocês alguns componentes, vocês receberam uma folha, que vão ter as tarefas de hoje, mas elas também têm os componentes para a gente dar uma revisada, porque a gente vai usar eles, tá certo? Então, quem quiser acompanhar, vai repassando aí, vai, passa pelo lado de cá, tem mais aqui, passa por trás, vai repassando os componentes que a gente vai ver, porque é importante vocês prestar atenção, porque a gente vai usar eles hoje, só relembrando, tá? Então, além do componente estatístico lá que a gente viu aqui na sala, eu estou indo passando aqui, porque eu estou só passando por alto, né? A gente começou a fazer uma biblioteca de componentes, lembra? A gente começou com o console e o dataset, né? O dataset representa uma fonte de dados, lembra? Então, você define uma propriedade que é a fonte, tá? A essa altura eu acho que está muito claro para vocês o que é propriedade. Olha, a expectativa é que vocês realmente tenham feito todos os exercícios, tá, gente? Porque daqui para frente, a ideia é que vocês tenham esses conceitos muito sólidos, porque a gente vai trabalhar em cima deles, eu não vou mais ficar esperando. Então, tem uma propriedade aqui chamada data source e ele produz, né? Ele é um instance producer, então ele tem uma interface provida onde ele entrega os dados. Tudo bem? Aí, a gente tem um console que tinha uma interface requerida do instance producer e tinha aquele console update, que tinha o método update que a gente chama, não é? Para mostrar alguma coisa na tela. Aí, eu mostrei lá toda a dinâmica do negócio. Aí, depois a gente tinha o projecting component, que é do carinha que faz a projeção, ele recorta uma coluna, né? Então, ele recebe o instances producer. Eu não sei se vocês lembram que o instances, ele representa a tabela inteira com as colunas e tudo. E o column producer recorta só uma coluna, tá certo? E eu também, para poder fazer o console, porque na verdade, assim, na última aula eu falei e eu expliquei isso, tá? Eu tinha feito uma interface side object, tá? Mas eu me arrependi de ter feito isso e eu mudei a ideia, porque não estava boa a solução. Então, na verdade, a gente passou a ter duas interfaces. Uma que recebe instances, certo? E que é quando você recebe a fonte de dados ou a seleção. E a outra que recebe colunas, tá? E aí, a gente ligou os três componentes, tá, 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 tá. Isso aqui a gente já viu, não é? E a gente veio para o chart component, que era o componente que plotava charts, ele recebia uma coluna e mostra um chart na tela, tá certo? Você pode receber colunas diferentes, com papéis diferentes, tá, tá, tá. Aí depois tinha o selection, não é? O selection, ele recebe instâncias e gera instâncias. Só que ele filtra de acordo com o filtro. E aí tinha um componente que está casado com ele, chamado filter component, né? Que tinha uma interface filter. E aí você faz o filter record, você implementa esses métodos, que é um componente que só vai dizer como você vai comparar os camaradinhos, tá certo? E aí a gente botou ele no circuito, fez uma seleção e saiu brincando com esse negócio aí, tá certo? Foi isso que a gente viu, foram esses os componentes que a gente trabalhou, confere. Bom, na aula passada, que foi a aula que vocês fizeram à distância, tá certo? A gente, então, viu outra vertente da coisa, né? E essa outra vertente, a gente começou a ver um pouquinho ele por dentro, como a gente implementa. Aí eu falei do que a classe implementa o componente, a gente falou sobre a interface, como especifica... A gente foi vendo por dentro. Se eu estou escrevendo o componente, como é que é isso por dentro, tá certo? Aí a gente foi jogando em cima disso aí. Aí eu falei como é que implementa propriedades, por exemplo. Tudo isso dentro da perspectiva do Java. Eu tinha que escolher uma linguagem, tá, gente? E depois a gente vai discutir mais pra frente outros padrões, e a gente vai ver que ele tem várias limitações. Tem pontos positivos, tem várias limitações, tá? Falei de propriedades, aí mostrei como é que as propriedades funcionam, como é que se implementa, com os getes, os sets, blá, 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 né? E passei alguns exercícios. Mostrei também interface requerida, como é que se implementa a interface requerida, blá, blá, blá. Enfim, a gente viu tudo de novo, só que por dentro. Bom, então agora aqui a gente viu por fora e por dentro. A aula de hoje, ela se dedica ao design. A gente vai pensar em projeto. Então a gente, no fundo assim, tudo bem, eu sei como os componentes funcionam, maravilha, mas agora eu quero saber o seguinte, na hora que eu vou fazer o projeto do negócio, como é que eu decido o que é componente, o que não é, o que tá dentro, o que tá fora? Então, a gente vai sair um pouco hoje da implementação e vai se concentrar agora no projeto. Então a gente vai pensar no componente sem precisar pensar em código, tá certo? Então, pra pensar no design, que é o tema de hoje, né? Deixa eu ver onde é que ele tá. Esse aqui. A gente vai pensar tanto no design, na decisão do que que é o componente, quanto na decisão do que que, como você vai fazer a composição. Na verdade, a composição e o componente, eles vão ser, vocês vão ver que eles vão ser decisões que são, um depende do outro, então você tem que pensar os dois em conjunto. Na verdade, você vai pensar como você vai juntar componentes pra construir alguma coisa. Então, eu agora vou, eu falei muito superficialmente, muito por alto sobre o que é um componente. Na verdade, pra estabelecer, quer ligar o ar? Tá quente? Tá. Vocês sabem, tá quente. Bom, vamos lá. Então, agora, na verdade, eu fiz de propósito uma definição rasteira de componente, porque eu queria que vocês, porque a definição mais profunda que a gente vai fazer hoje, ela depende de você ter uma certa consciência um pouco do que você fez, do que você usou, do que você trabalhou. Então, agora que a gente mexeu um pouco na prática com os componentes, a gente vai dizer assim, tá, tudo bem, mas o que é exatamente isso? Aonde a gente tá querendo chegar? Tá? Bom, a palavra componente, se você for no dicionário, você, a primeira coisa que é interessante é que o componente é alguma coisa que é feita pra entrar numa composição. Então, toda vez que você pensa no componente, você tá pensando no que você vai compor. E isso vai ser um tema muito importante hoje, tá? Então, compor é uma das questões importantes. Eu já tinha mostrado essa ilustração, ela faz uma espécie de um resumo interessante de algumas características do componente que a gente vai aprofundar aqui. Uma delas é, o componente tem uma especificação, ele é implementado, você especifica, a gente vai falar hoje sobre contrato, design por contrato, e aí a ideia é, você especifica o que o componente faz independente da implementação, que o componente tem, mas ele é capaz de separar as duas coisas. Ele tem que seguir padrões, e a gente vai entender porquê, né, pra poder conversar com outros, ele pode ser empacotado e distribuído. Então, essas características, são características que quando vocês estavam fazendo classes, vocês não estavam nem aí pra isso, né? Vocês estavam pensando no sistema. Agora, quando você tá pensando em componente, você parou de pensar, ah, como eu vou solucionar o meu problema, e agora você tá pensando em, e agora você tá pensando em, como eu vou construir alguma coisa que vai ser distribuída, entregue, versionada, então a gente vai começar a se perguntar coisas, você não ia se perguntar, ah, não, mas peraí, como é que você tá versionando isso, como é que você tá separando coisas, como é que você tá empacotando e distribuindo, tudo bem? Bom, a gente já falou de componente UML, né, porque a gente usou UML pra várias coisas, então UML tem, define algumas características do que ele entende de componente, uma unidade modular, com interfaces bem definidas, e substituível dentro do ambiente. Hoje a gente vai aprofundar essa história do substituível, tá? E aí a ideia de que componentes são feitos pra composição, né, o Zay Persky, que é esse que tá citado aí, é um dos caras mais famosos e mais importantes nessa área de componentes, né, é, então, a ideia é que quando você constrói um componente, você tá imaginando coisas prefabricadas, é o que o Zay Persky tá tentando construir uma coisa intuitiva, você, alguém fez isso em um certo momento, e esse alguém depois vai fornecer esses componentes para um outro alguém, que vai rearranjar esses componentes em formas sempre novas. Se você não tá pensando em reuso, você deveria pensar se a sua questão é uma questão de componentes, tá? Porque, como eu vou mostrar pra vocês, dá trabalho fazer componente, tá? O problema é, o que que é exatamente isso? Então, quando começou essa, essa, essa coisa de componentes, né, isso vai lá desde 68, é, começou a se tentar definir, mas o que que a gente tá entendendo por componente, né, assim, como é, ao contrário de classes, por exemplo, ao contrário da orientação a objeto, que no final das contas acabou ganhando um contorno mais bem definido, componentes ficaram meio com definições espalhadas de vários tipos, etc, certo? Então, a gente vai, eu vou analisar algumas, algumas definições, pra gente tentar entender o que que a gente tá procurando, tá certo? Então, por exemplo, o Zay Persky diz, olha, ele tem que ser uma unidade de distribuição independente, então é a ideia de que você distribui o componente, né, de forma autônoma e independente, e ele reforça isso, todo mundo já assinou? Ele reforça isso na ideia de que ele foi feito pra um terceiro fazer a composição, certo? E o Zay Persky entende que o componente não deveria ter um estado externo observável, isso a gente vai discutir depois, que é um pouco o que diferencia coisas com estado de coisas sem estado, né, e isso também, existe essa distinção também em serviços, né, se o serviço tem estado, se ele não tem, e o que que isso impacta no sistema, tá? Bom, já tem outra definição que diz que é uma implementação opaca, a ideia de que é fechado, de uma funcionalidade, para a composição de terceiros, e tem que seguir o modelo de componentes, então você vai ver várias definições, essa aqui é uma outra definição, né, que vai meio que corroborar com várias coisas, é, aí, o, a gente, eu tô destacando agora algumas características importantes, né, alguém diz que um componente é uma cápsula de dados que esconde informações, aí tem gente que, assim, a, 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 uma outra característica que alguns acrescentam, como esse Brog, é que o componente pode ser feito de outros componentes, então ele tenta dar a ideia de que eu posso fazer o que chama de composição hierárquica, né, a maioria dos autores fala da questão da interface, né, alguns falam em termos de interface, outros falam em termos de contrato, outros, cada um, outros falam em termos de especificação, mas a ideia básica é que você tem uma forma abstrata, padrão, independente da implementação de acessar o componente, tá, e alguns dizem, olha, aí o componente pode ter uma ou mais interfaces, e isso é uma coisa importante, porque na verdade você pode ver ele, você pode ter vários serviços, você pode ter várias coisas que ele presta, e cada uma delas pode ter uma interface diferente. Tem inclusive linguagens que definem interfaces, então quando começou a se criar tecnologias de componentes, a gente vai falar depois sobre alguns outros padrões, começou a se criar o que se chama interface description language, que é a ideia de que você pode especificar linguagens, né, ou você pode especificar interfaces através de uma linguagem, mas tem casos que você também publica um contrato, né, tem uma linguagem chamada Eiffel, que dá a ideia de que você faz um contrato de como o componente vai se comportar. Então, se a gente tentasse pegar o que é comum entre todo mundo, a gente imagina que eles publicam a sua funcionalidade através de uma interface, né, então a interface guia o relacionamento entre o componente e o ambiente, e é só a interface, você não pode ter outras conexões, a gente vai discutir isso. Ele foi concebido para ser composto, né, eles podem ser alinhados em outros componentes, isso é uma ideia de que você pode hierarquicamente fazer composições de componentes. Ele vai ter um código binário que implementa a funcionalidade que está especificada na interface, então ele especifica alguma coisa e implementa isso dentro da componente. O serviço é acessado exclusivamente através da interface, então isso é uma coisa que é fundamental, né, e ele tem um pacote padrão de distribuição. Então essas são as coisas, tem outras características que são de design, a ideia de ele ser intercambiável, de você poder trocar um componente por outro componente no ambiente, e ele tem alta coesão e baixo acoplamento. A gente vai discutir algumas dessas coisas aqui. Então a gente vai começar pensando o seguinte, quando você fala do componente, você não pode pensar ele sozinho, tá certo? Você não pode pensar só o componente. O componente ele sempre funciona dentro de uma arquitetura, ele funciona dentro de um contexto que está preparado para lidar com o componente. Tá certo? Então, aqui está uma figura que ilustra a ideia do componente dentro de um contexto, então essa segunda ilustração mostra que você vai ter os contratos, né, que foram definidos, né, e nesses contratos, que é como se fossem caixos, você pode encaixar um componente que tem uma implementação que atende esse contrato, certo? Então, como se você se encaixasse aqui. Aqui, o que ele dá a ideia é que existe um modelo, né, então você tem um modelo de distribuição, e aí você tem um framework, então quando você usa o componente, geralmente você tem um framework por baixo, que vai te dar vários serviços, funcionalidades, etc, etc, que vão permitir que esses componentes funcionem. Então, geralmente, e a gente vai ter uma aula para discutir, os componentes eles não são só uma técnica de codificação como a gente fez em Java nas duas primeiras aulas. É importante que você tenha um framework de suporte que te diga exatamente como você vai fazer as coisas, tá? Ok, então, eu vou fazer umas palmas.